A audiência pública discutiu o alto preço do combustível em Juiz de Fora e reuniu representantes do Ministério Público, Procon e Minas Petro. A audiência foi solicitada pelos vereadores Zé Márcio Garotinho do PV, Kennedy Ribeiro do MDB, Wagner de Oliveira do PSC, Júlio Obama do PHS e Marlon Siqueira do MDB. A audiência pública cumpriu o seu papel, houve aqui toda uma ampla informação para sabermos se realmente está tendo algo errado, o que o Procon tem que fazer, o que essa casa pode fazer, o que a nossa comissão de defesa do consumidor, do qual nós fazemos parte, pode fazer para ajudar o consumidor. A precificação do preço da gasolina é muito, ela leva toda uma cadeia da produção, da nossa alimentação, na saúde, educação, aumenta o nível de custo do nosso município, o que é muito prejudicial. Então a gente precisa estar atentos e trazer a comunidade ao nosso lado para que possa sim combater esses preços excessivos. Durante a reunião, os vereadores mostraram que em fevereiro, o juiz de fora registrou o sétimo litro de gasolina mais caro do Estado e questionaram sobre a possibilidade de existir abuso de preço e até mesmo um cartel na cidade. É uma demanda da população que vende há muito tempo, desde aquela greve dos caminhoneiros, os postos de fora não reduzem o seu preço. O Ministério Público informa que há quatro inquéritos abertos para investigar isso que a gente tem reclamado. Essas revisões que são feitas nas refinarias, o consumidor final não sente essas revisões na queda, muitas das vezes anunciadas pela Petrobras. Agora também não podemos impor o posto de gasolina até o preço que está dentro do meu bolso. Eu tenho que saber qual o preço que está dentro do meu bolso. O superintendente do PROCON de Juiz de Fora, Eduardo Schroeder, disse que a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor já fiscaliza os preços dos combustíveis em Juiz de Fora e que esses trabalhos se intensificaram esse ano após as denúncias. A única coisa que a gente pode falar no momento é que foi detectada uma variação, um aumento na margem de lucro das empresas, o que não quer dizer ainda se é abusivo ou se realmente é algum indício de alguma ilegalidade. O que nós vamos fazer agora, juntamente com o Ministério Público, é capitanear mais documentos, mais informações para poder avaliar essa situação mais a fundo. O promotor de justiça, Amaury Artimos da Mata, disse que o próximo passo do Ministério Público é se reunir com o PROCON de Juiz de Fora para dar andamento às investigações. Discutiremos todo esse trabalho e elegeremos algumas estratégias para concluí-lo e verificar se o consumidor de Juiz de Fora realmente foi lesado por um aumento sem justa causa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.